Na terça-feira, espetacular, amanhã nas lojas Imperador, a promoção de amanhã você vai encontrar capa para almofada rústica lá com o Riri. Eita, como tá linda, ó Júlio. Olha, capa é rústica, o pano é rústico, ó Júlio. Ô Júlio, ó. Eita, ó. Minha gente, olha. Sabe quanto? 9,50. Não paga nenhum pano, não. Não paga nenhum pano, não, viu? 9,50. Capa para almofada rústica amanhã, na terça-feira, é das lojas Imperador. Jogo de cama Queen. Eita, bicho pesado da murecha, viu? Jogo de cama Queen. Parece um saco de cimento. Ah, porque é rubi, ó. Essa daqui é top. Queen, rubi, grandona Queen, 35,90. Três peças, viu? Três peças. Tem várias tonalidades, olha. Queen, três peças, 35,90. Segura a praguinha. Um saco de cimento, hein? Quase cai. Deixa eu ver, aquele mob giratório. Ô Júlio, ó. Isso aqui eu acho a maior invenção do mundo. Antigamente a gente com rodo, aí apertava o rodo, a mão ficava ardendo, né? Pra descer a água, pá. Olha aqui, essa ó. Mob giratório, esse aqui é do grandão, viu? Mob giratório grandão, você vai encontrar 76,90. 76,90. Esse aqui é do grandão. A haste é de, né? De, como é? De alumínio, né? Esse aqui é daquele do bom mesmo. Segura. Deixa eu ver aqui aquela fronha. Olha a fronha, ó. Fronha avulsa, arco-íris, 2,50. Não paga nem a costura. Olha, 2,50 na imperadora, aquela fronha avulsa. Vai chegar gente aí no mês de junho de São João. Aquela fronha avulsa, não paga nem a costura. Tá? Você vai encontrar 2,50. E aquele lençol, eita, esse lençol aqui é dos tops, viu? Olha, o pano bom. Lençol avulso, você vai encontrar casal grandão. E vai, olha as estampas, olha, Júlio. Olha as estampas, olha, coisa lenta. Essa coisa de primeira, meu irmão. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. 11,90. Quer encontrar tudo isso e muito mais? Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste, Parque Solano de Lucena, em frente à Lagoa, onde a promoção é boa. Tem a sessão de bordado, viu? Bordado, bordadinho, bordadão. Você vai encontrar na Imperador. Procura o meu amigo Alisson, gerente da promoção. O gerente da promoção, Alisson, Alisson, gerente da promoção. Um acidente envolvendo um caminhão.